Bem, eu agora quero falar um bocadinho acerca da patinha da ovelha. Posso segurar? Acho que não me vai fazer nada porque é um amiguinho, sim? Vamos, amiguinho! Calma, calma! Cala, neném! Cala, neném! Bem, vamos falar um bocadinho da patinha, doutora, sim. Aqui vejo que há algum diferencial. Existe esta parte que é mais bem durinha, esta parte serve para a proteção. É, geralmente, eu vou explicar. Aquilo chama-se falange, são duas. Então, é como se fossem as nossas unhas. Então, eles também têm as unhas, mas não como unhas, mas como falange. Então, é a mesma coisa que temos. Mesmo a unha da ovelha. Tá bem, já falamos um bocadinho de falange. Eu agora quero que a nossa amiguinha... Bem, eu vou dar o nome à nossa amiguinha. Acho que ela não tem o nome. Pelo que eu saiba, não. Ainda não entendo o nome. Eu vou dar o nome. É macho, né? Mas se for mais, vai se chamar o tio Tomás. Vai se chamar Tomaginho. Ah! É macho. Então vai se chamar Tomás. Tomás! Tudo bem? Bem, o nosso Tomás já respondeu. Eu quero que falemos um bocadinho da cauda. Temos essa parte de dentro da cauda. Dos ovinos, nesse caso, há partes em que são desprovidas de pelo. Aquelas partes que estão com pouco pelo ou sem pelos, ajudam na termoregulação. Isto é, a regulação interna, da temperatura interna do animal. Todos nós sentimos calor e transpiramos. Com os animais, por causa do pelo é um bocado feio. É um bocado complicado, né? Então, se formos a ver, sente um calor intenso. Então, essas partes desprovidas, sem pelo, ajudam mais naquilo que é a libertação do calor interno. E a troca de calor com o meio. Bem, todos nós temos um narizinho para respirar e a ovelha também tem. Aqui está. Aqui está. Bem, penso que a doutora explique um bocadinho mesmo acerca deste nariz. Para que serve, na verdade? Eu sei sim que é para respirar. Mas sempre a ovelha, eu já notei que sempre tem um líquido ao redor. Por que é que este líquido sempre está aqui? As narinas das ovelhas, geralmente elas devem ser ligeiramente úmidas, assim, umedecidas, né? Então, é por isso que temos sempre a umidade. Mas, no caso desta ovelha em particular, ela está, aquilo que chamamos de constipada, né? Então... Ei, a ovelha também fica constipada! Ei, a ovelha também fica constipada! Se formos já ver, essas são secreções nasais. Quando nós estamos constipadas, já acabamos. Então, essas também são secreções nasais. Há pouco tempo, não sei se prestaram atenção, mas ela tirou uma secreção, mas depois ela mesmo a limpou. Então, isto, em particular, se forem a ver, são secreções nasais, porque ela também está constipada. Bem, eu notei aqui que estamos rodeados, sim, de folhas, muitas folhas. As secas, por exemplo, temos estas folhas que eu pude perceber que são muitas aqui no estábulo. Para que servem? Será que, de alguma forma, também essas folhas, sim, ajudam no crescimento da ovelha? Este é um local onde as ovelhas vêm pastar. Elas não ficam aqui. Então, aqui temos a árvore e tal. Então, acaba caindo e a gente acaba deixando aqui, que é mais para fortificar o solo, aquelas coisas todas, não termos de tirar. Então, é por isso que aqui tem muitas folhas secas. Então, de alguma forma, também servem para o alcancego dos mesmos. Pode ser, pode ser. Ah, bem, gostei dessa, gostei dessa. Bem, doutora, eu vejo que aqui temos duas particularidades. Temos a cor castanha, a cor branca também. É mesmo, como eu posso dizer, em todas as ovelhas, elas são assim ou simplesmente existem algumas com essa mesma particularidade? As ovelhas, elas podem ter duas, três. Se formos a ver, tem uma ali que também é branca, castanho e preto. Então, cada ovelha pode ter a sua cor ou pode ter uma única cor. Então, varia muito da espécie, da raça. Então, também do próprio indivíduo, né? Que é a ovelha. Então, elas podem ter duas, três cores. Esta aqui é mesmo daqui, oriunda daqui. Geralmente são as ovelhas. São chamadas landis. Landis, ah, ok. A raça da nossa ovelhinha, o Tomás, é landis. Ele já está bem calminho. Quando nós chegamos aqui, estava meio, mas meio agitado. Eu gostava de saber, doutora, porque as ovelhas, geralmente, comem a qualquer momento que eles desejam, né? Sim. E existe uma parte, as ovelhas têm sim a especialidade de armazenar a alimentação? Armazenar, armazenar a alimentação. Todos os ruminantes, geralmente, eles ingerem um alimento. Aqui estão aqui a catar o alimento e vão armazenar, sim, naquilo que chama-se rumen. Rumen. Então, depois de algum tempo, quando elas estão a descansar, elas fazem aquilo que é a regurgitação, que é retirar o alimento do rumen, novamente para a boca e começar a mastigar. Então, daí elas voltam de novo a ingerir o alimento que vai para aquilo que é o mazo, o abomazo e assim. O abomazo, o abomazo, bem, são nomes mesmo específicos da área mesmo das ovelhas, não é isso, doutora? É, então, o rumen, primeiro chamamos de estômagos falsos e estômagos verdadeiros. Então, o rumen, o almaso, o abomazo, esses todos, o retículo, todos esses são estômagos do ruminante. Então, os ruminantes, geralmente, têm mais de um estômago. Ai, ai, mas bem, 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 tem mais de um estômago aqui, assim? Doutora, vamos só dar uma voltinha. Tem mais de um estômago aqui? Sim. Então, vamos tentar dividir em um, em dois, em três, em quatro, em cinco. Quatro. Bem, só vamos até quatro, é isso mesmo. Bem, doutora, nós já aqui falamos de quase tudo acerca das ovelhas. Algo mais adicional? Não, há algo dizer que, geralmente, é de louvar quando temos, assim, pessoas interessadas em saber o que são os animais, o que nós fazemos, porque, geralmente, quando falamos que somos veterinários de cursos, as pessoas só pensam que nós cuidamos só de cães e gatos. Mas, na verdade, nós cuidamos de uma vasta gama de animais, tanto que são divididos em animais de produção, animais de produção, animais domésticos, aqui o cão e o gato, e aqui os animais que são os animais selvagens, os da fauna bravia. Então, a veterinária, nesse caso, ela estuda todo esse tipo de animais. Os animais selvagens, que são os elefantes, os rinocerontos, aqui esses animais que são de produção, que podemos ter os pequenos, que é o cabrito e o velho. Também podemos ter os de grande porte, os animais de produção de grande porte, que temos aí os bovinos e tal. Então, para dizer, não só que nós cuidamos do cão e gato, como as pessoas sabem, mas nós também cuidamos de uma vasta gama de animais. Também cuidamos dos nossos amiguinhos, dos nossos menininhos em casa, porque também, a partir daqui, nós vamos fazer o que é confeccionário, aquilo que são os alimentos, até chegarem. Então, nós compartilhamos da produção, nós produzimos e também processamos os alimentos até chegarem às nossas casas, às nossas carnes, às nossas panelas. Então, é isso mesmo que é o curso de veterinária. E eu queria sugerir aos nossos amiguinhos que, quando eles crescessem, também viessem cá fazer parte do nosso grupinho de veterinários, porque estamos a precisar mesmo de veterinários para cuidarem dos nossos bichinhos. Olá, doutora, aqui já falou tudo. É isso mesmo, muito obrigada por sim terem nos ensinado essa vasta maravilha, sim, do mundo das ovelhas. Amiguinho, eu já vou embora. Então, tem como me despedir? Ainda está feliz comigo? Não, né? Não, não, né? Não sei o que eu já não estou triste. Está triste ou está? Responda! Pronto, já respondeu? Já disse que não está triste. Bem, amiguinhos, eu espero que vocês tenham gostado imensamente. Essa foi a nossa aula hoje no mundo dos animais. Estamos a falar concretamente do reino animal. Eu prometo voltar mais vezes com mais animais. Até lá, fiquem bem e cuidem sempre dos vossos animais. Está bom? Está. Deixa um tchauzinho. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Deixa eu ficar um tchau. Ai meu nariz, ai meu nariz, ai meu nariz, ele parece muito mais um chapariz. Ai meu nariz, ai meu nariz, ele parece muito mais um chapariz. Tchau. 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 Tchau.